A RED subestima o poder da inteligência pra gerar atração só porque a inteligência não aparece na balada e no Instagram. Eu acho que não é a REDP, eu acho que é a Blackpill, na verdade. Porque a REDP, ela meio que valoriza todos os pilares do VSM, isso eu já falei. O dinheiro, a confiança, a inteligência, a admiração. E a inteligência se manifesta na personalidade. Então, e uma coisa que os caras não levam em consideração, essa é a minha opinião, a admiração é um fator da atração e a admiração pode ser conquistada não só através de coisas observáveis e materiais, tá ligado? Então, você tem que prestar atenção nisso. Um lance que eu falo bastante. Inclusive, o homem, o homem também, desculpa me interromper, tá? Até você pode prestar atenção, o próprio homem também tem atração de acordo com a admiração. Se o cara perde a admiração em alguma coisa na mulher ou ganha a admiração, isso interfere na atração dele sexual e física. Então, presta atenção. Esse, esse... O lance da da personalidade e da atração, né? O que os caras geralmente não conseguem entender é que toda mulher possui uma lacuna nela, a ser preenchida com alguma coisa, alguma desabilidade dele. Isso vai variar com relação à personalidade, ou melhor, isso vai variar com relação à classe social que ela pertence, por exemplo, cultura familiar, ambiente que ela foi criada. Então, tem algumas mulheres que, como estão na classe baixa da sociedade, são mais pobres e tudo mais, o que preenche ali ela, naquela necessidade? É o financeiro. Então, o carinha, pô, o que ele faz? Empresário, médico, advogado, não sei o que, influenciador, empresário, beleza. Então, naquele contexto de vida ali, pra ela, aquilo é muito caro. Mas chega algum momento da vida da mulher em que, quando ela tem grana, ela vai buscar outras coisas, ela se liberta um pouco do financeiro pra buscar outras coisas nos caras. Então, geralmente, você vai achar mulheres que valorizam mais personalidade, papo do cara, coisas mais, assunto e tal, em camadas de classe média. Porque a mulher já sabe que quer ter dinheiro, já tem uma família mais ou menos ali, ela quer outra coisa, então ela tem outra coisa pra preencher nela. De repente, ela ama muito um assunto e o cara domina. E aí, ela vai e começa a seguir esse cara, pô, como é que é isso? Aprender, gostar de absorver dele. Aí admira através da inteligência. E aí, por isso que, às vezes, vai variar da classe social, do recorte que você tá analisando, vai depender do tipo de mulher que vai se impressionar com algumas coisas nos caras. Por isso que é difícil quando você tá num ambiente onde tá todo mundo lutando pra sobreviver, como a periferia, o dia a dia, a mulher acabar não valorizando a estabilidade financeira. Certo. Por isso que a maioria no Brasil, que o Brasil é um país, né, de desigualdade absurda. Mas, quando a menina supera, isso aí, começa a buscar, caramba, eu tô tentando, tanto perredido espiritualmente, vem um cara que sabe, que manja das coisas, cara, eu gosto desse cara falando e tal, admira ele por outras questões não materiais. E aí já era. É. Então, rapaziada, tudo é nicho. Tudo é nicho. É isso aí, é nicho. É nicho. E sabe de uma coisa? Tem uma pesquisa que eu vi no canal do professor Afonso, o vídeo dele, 40 minutos destrichando essa pesquisa, e é uma pesquisa bem completa a respeito de o que as mulheres querem. Perguntaram para as mulheres, fizeram uma pesquisa durante muito tempo, várias fases de vida, tipo faixas etárias, grau de escolaridade, religião, até mesmo etnias, porque lá nos Estados Unidos é assim. Cara, as mulheres querem tudo. Ah, mas o que a mulher quer? A mulher quer o cara alto, bonito, shapeado, inteligente, social, emocionado também, porque o cara não pode ser bruto, não, gosta de homem sensível, quer tudo do homem. Ah, mas não dá para ter tudo, porque só 1% então vai casar, não, então assim, e aí tem a hierarquia das coisas que as mulheres querem. Normalmente, por exemplo, inteligência está por último, mas personalidade e carisma, como um todo, são uma das coisas que mantêm o relacionamento. Então, existe esse gap, essa diferença entre, tipo, o que realmente elas querem e o que realmente elas precisam, para a relação funcionar. E a pesquisa mostra que, tipo, inteligência está por último, penúltimo lugar, sendo que, na verdade, é uma das coisas que geneticamente você passa para o filho. Quando você tem uma certa inteligência, você consegue passar isso geneticamente para o filho. Sim, sim, é verdade. Esse cara é inteligente, caramba, esse cara não sei o que aí, pô, e sim, não só beleza, mas também inteligência, aí é passada hereditariamente também, influencia. Influencia. No QI, influencia, ponto. Influencia. Isso aí é determinante, mas é aquilo que... Já é uma base a mais. É, uma base a mais. E aí a grande questão é que se a mulher, ela quer um cara também que tem uma personalidade, que seja carismático, e esse cara for inteligente, no longo prazo, esse cara, ele vence várias barreiras, ele, tipo, ele consegue dar passos muito mais distantes na carreira, ele consegue muito mais essa estabilidade, etc. Sim. Então, mesmo que ele não esteja pronto, se ele tiver essas características, no longo prazo, ele vence, né? E casamento não é a corrida, é a maratona. É verdade. Então, é por aí. Tem uma pesquisa muito boa sobre isso. E aí